Então dia 3 começa o presencial Lembrando galera, a ideia é que eu consiga fazer no mínimo Um presencial a cada um mês, dois meses, não sei, não vai passar mais do que isso Então hoje a gente tá experimentando de fazer com os laranjas e com a Elements Que no caso vai ser a equipe Rocket contra a família Mas no futuro vai ter novas histórias, vai acontecer novas tramas, assim que fala Que vai gerar história pra galera ir pro presencial Então daqui um tempo pode ser tipo cassino contra os verdes Ou então policiais contra sei lá quem Isso aí tudo vai acontecer durante a história Então quanto mais, vamos supor, uma história aqui tá hypada Cara, mano, vai dar treta, vai dar treta Isso aqui merece pro presencial A gente vai levar pro presencial Hoje as duas formas que a gente tem é o tiro e a corrida, né? Mas a gente pode levar o presencial também de uma forma que tenha eventos como fuga Essa situação